É o forró do safadão em mesa de boteco É o forró do safadão em mesa de boteco É o forró do safadão em mesa de boteco É o forró do safadão em mesa de boteco É o forró do safadão em mesa de boteco Eu me lembro aquele dia que você apareceu Com sorriso muito triste e o olhar de quem sofreu Eu lhe dei os meus carinhos, fiz você muito feliz E agora você, você diz não me querer Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos E não é direito você querer por todos contra mim O que passa em nossa casa, você passa a comentar Chega até falar mentiras pra poder me criminar Diz que eu não lhe dei nada Esquecendo de lembrar que meu nome eu lhe dei Fazendo todos respeitar Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos E não é direito você querer por todos contra mim Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos E não é direito você querer por todos contra mim Com uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste e um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava tão bem Falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Nem sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu as palavras Carinho e seu ninho Não resistiu Sinceramente chorei de tristeza A ouvir Tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai E não sei dizer E não sei dizer E não sei dizer Logo, logo sei que devo te deixar, já não posso mais sonhar Você fica tão calada, não sei mais o que fazer Se te sente por minha culpa, desprezada, sei que não terei perdão Você deve compreender-me, se eu quis sonhar Foi você que teve a ideia de querer vir, isso eu quero esquecer Para que perdi carinho, se não vale mais Porque meu destino está tão marcado A minha vida, outra vida, um amor de verdade Esse amor que eu trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei no meu jardim, em pleno deserto Toda vez que eu tento te falar, não contento minha emoção Eu queria dizer que te amo numa canção Já não posso controlar esse sentimento Cada dia aumenta mais o meu sofrimento Toda vez que eu tento te falar, não contento minha emoção Eu queria dizer que te amo numa canção Eu queria dizer que te amo numa canção Eu queria dizer que te amo numa canção Lembro com muitas saudades daquele bailinho Onde a gente dançava bem agarradinho Onde a gente ia mesmo era pra se abraçar Você com o laqueiro no cabelo e o vestido rodado E aquelas ináguas com tantos babados E você sentava só pra me mostrar E tudo que a gente dançava E tudo que a gente dançava eram três, quatro cubas Aquele brinquedos Quando a orquestra tocava a cabeça, meu último Olhava, apertava e olhava assim De tanto compete, querendo pular Eu todo cheiroso ao laqueiro no seu achanel Eu era o menino, mas fazia o papel De um homem terrível só pra me guardar E tudo que a gente dançava eram três, quatro cubas Eu era a raposa e você era as uvas Eu sempre querendo seu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza que no fim do baile, na minha lambreta Aquele broto bonito ia me abraçar Alex, divulgações, aqui você é visto Você é meu formato de safada Em vez de boneco, show! A sua vida não vou resolver Nem vai mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim, você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa E ter um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado Mesmo assim, dá pra me receber você Mas acontece que eu estou cansado De ter a vida tanta confusão Esse ciúme vai matando os roubos O amor que existe em meu coração Se eu tô na rua eu penso em ir pra casa Mas eu perco a casa e a opinião Esse ciúme já me fez sentir Que um amor assim não tem condição Pude, esse é o jeito de falar Esse é o modo de tratar Aquele homem me quer ver E se a você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Pude, esse é o jeito de falar Esse é o modo de tratar Aquele homem me quer bem Pude, esse é o jeito de falar Continuando desse jeito Você pode me perder Hoje eu chorei no meu quarto Ao ver seu retrato lindo Na parede Retrato de saudade Que no peito invade amor Pinto seu nome Tento disfarçar Mas não sei como Fugir Se você não dá Onde você se esconde Olha, chego no trabalho Tomo banho e saio à noite Eu novamente A te procurar Prometo te dar Amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você, você feliz É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, iê, iê Eu só sei amar você Iê, iê O meu amor É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, iê Eu só sei amar você Iê, iê Iê, iê O meu amor Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei Já não há mais razão pra solidão O meu bem Eu tô pedindo a sua mão Eu pensei Em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei Uma pitada de romance é bom O meu bem Eu tô pedindo a sua mão Então, case-se comigo Numa noite e no ar Toda manhã Tinha comigo A beira-mar Diga assim pra mim Case-se comigo Na igreja e no papel Vestido branco Como quem no mar de mel Diga assim pra mim Sem família Sem família Oh Fomento sempre ser o seu abrigo Na dor O sofrimento é dividido Lhe juro Sempre amo o nosso encontro Na alegria Na felicidade Fim dobro Eu comprei Uma casinha tão modesta Que eu sei Você não liga pra essas coisas Te darei Toda a riqueza de uma vida O teu amor Você é meu forró De safadão E mesmo de boteco Eu não digo pro que Pra um entretenimento Mas patrônetão do forró Mano, velho, mano Renão de gargalho Esporte João de papo Vai disser Do velho nas forras de nós Você é meu forró De safadão Alex, divulgações Eu sou o Alex que fazer Pra tirar você Da minha cabeça Um lado diz que quer Ficar com você Outro diz esqueça Se eu só peço O que fazer Pra tirar você Da minha cabeça Um lado diz que quer Ficar com você Outro diz esqueça Mas acontece que meu coração Não é de papel Que a chuva pode E as palavras se apagam A minha mentira Feito um carrossel Tentando buscar a saída Pra tirar você Da minha vida Tentar tirar você Irmão Tentar tirar você Do coração E como eu vou viver Sem respirar Agora no que Apagar a chama De um vulcão Tentar atirma Sem pau Tentar tirar você Do coração E como eu vou viver Sem respirar Agora no que Apagar a chama De um vulcão Mas acontece que meu coração Não é de papel Que a chuva pode E as palavras se apagam A minha mentira Feito um carrossel Tentando buscar a saída Pra tirar você Da minha vida Tentar tirar você Tentar tirar você Do coração E como eu vou viver Sem respirar É como querer Apagar a chama De um vulcão Tentar tirar você De um vulcão Tentar tirar você Do coração E como eu vou viver Sem respirar É como querer Apagar a chama De um vulcão Se a minha força Valer mesmo Trago Avivo pra você Estou sozinho Sem você Do meu lado Sei que não é destino Alex Divulgações Sem beijar seus lábios É um desatino Eu Estou sendo sincero Estou apaixonado Na soma de três corações Todos são enganados Um não sabe o que os outros Pensam vivendo a fingir E às vezes Às vezes me pergunto Por quê? Quando você Quando você volta Te amo Te amo Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Pra ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios Não quero mais compartilhar seus lábios O amor Melhor assim Cada um vai pro seu lado Cada um vai pro seu lado Está disfeito Não tem jeito O encanto Foi quebrado Não tô afim De amar sem ser anado Eu não aceito no meu peito O amor Desfedaçado Você não soube entender Os meus abelos Apaixonadamente Me entreguei Em suas mãos Mas sei Mútil dizer Que tudo foi sem querer Agora quer meu perdão Joga a culpa do coitado No seu coração Mas sei Mútil dizer Tô proibindo a você Não vou te dar meu perdão Está o quebrado Não cola jamais Sonhos feridos Não curam Não saem Melhor esquecer Melhor esquecer Não volto Atrás Melhor esquecer Não volto Te amar Nunca mais Que está o quebrado Não cola jamais Sonhos feridos Não curam Não saem Melhor esquecer Não volto Atrás Baby Eu juro Te amar Nunca mais Você bem sabe Que não lhe prometi Um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias Em que a chuva cai Se você quer partir pra viver Por viver Seu amor Não tenho culpa Eu não lhe prometi Um mar de rosas A promessa que eu fiz Foi fazer você feliz Eu queria que você Entendesse o quanto Que eu lhe quero O quanto eu sou sincero Se eu falasse talvez Ao menos uma vez Que o mundo inteiro Ao seus pés Contente eu botaria Isso eu não podia Não há razões Pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Tenho muito tempo Para amar Você bem sabe Que não lhe prometi Um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias Em que a chuva cai Você bem sabe Que não lhe prometi Um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias Em que a chuva cai Estou guardando O que há de bom Em mim Para lhe dar Quando você chegar Toda a ternura E todo o meu amor Estou guardando Pra lhe dar E toda vez Que você me beijar A minha vida Quero lhe entregar E cada beijo Certo ficarei Que você não vai me deixar Grande demais Foi sempre o nosso amor Mas o destino Quis nos separar E agora que está perto O dia de você chegar O que há de bom Vou lhe entregar Só vejo a hora De você chegar Pra todo o meu amor Poder mostrar Mas quando eu De perto te olhar Não sei se vou poder falar Esqueça se ele não te ama Esqueça se ele não te quer Não chores mais Não sofra assim Porque eu posso te dar O amor sem fim Ele não pensa Em querer te Te faz sofrer E até chorar Não chores mais Vem pra mim Vem Não sofra Não pense Não chores mais Meu bem Não chores mais Meu bem Não chores mais Meu bem Não chores mais Nunca imaginei que você Quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma trans apenas O mundo que você me falou Dói no meu coração Loucura cheia de sedução Te dou a minha vida Não dá pra esquecer A emoção que eu senti por você E tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho E carinho por amor E carinho por amor E carinho por amor Paixão por paixão E beijo por beijo Sonho por sonho Sonho E carinho por amor E carinho por amor E carinho por amor Paixão por paixão Não te esqueças meu amor Que quem mais amou fui eu Sempre foi o teu calor Que minha vida aqueceu E no meu sonho E no meu sonho para dois Viveremos a cantar A cantar Amor Por trazer Me deu calor Venha Vem viver Vem viver Pra mim Diana Pra mim Diana 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 Eu sei que tu vais me deixar Mas a razão quero saber Se todo o meu carinho e devoção eu dei a ti Diz meu bem, porque faz partir Não sei se vou me acostumar Olha em volta e não te vejo Não quero que o outro, outro alguém te faça infeliz Diz meu bem, o que foi que eu fiz? A noite eu te chamarei Sabendo que não vai voltar pra mim Jamais te imaginei E tão sozinho eu sofrerei Eu sei que o tempo ajuda a esquecer A minha dor Ouvir bem És o meu amor Nenhuma carta pra lembrar E nem um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu Eu só sei que eu preciso só saber Quando as vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde estás Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Meu grande amor Diga pra mim aonde estás Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Diga pra mim qual a razão Diga pra mim qual a razão é de lado Quando acreditei totalmente por você A gente quando se apaixona não quer nem saber Nunca vai sofrer, por quê? Qualquer pessoa apaixonada fica cega e surda Incapaz de aceitar conselhos com machuca Insiste na paixão errada até se arrepender Sem saber Eu devia ter notado Naquele dia que você me uniu Mas meu coração separado Abandonado, carente de amor Eu nada pude dizer Você só me negou Eu comecei a gostar E deixou Eu vou lutar Pra lhe tirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Eu não encontro outra pessoa boa Esteja à toa E melhor do que você Eu vou lutar Pra lhe tirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Eu não encontro outra pessoa boa Esteja à toa E melhor do que você E que não me vai E que não me vai E que não me vai Eu estou pegando o beco Sem saída Porque Ele fez isso comigo E dediquei somente pra você Tudo o que eu queria entender e fazer Mas não, não adianto Você não sabe que é amar Você não sabe que é amor Acha que é somente ficar, ficar, ficar O que rola rolou, assim vou tratar do coração E quem não merece sofrer, vai ficar na solidão de mão em mão Assim como você fez Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra quando eu chorei com você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra quando eu chorei com você Eu não sei como, mas vou tentar o jeito de te esquecer por quê Pedi as contas quando às vezes te pedi pra não brincar comigo Infelizmente você não me escutou, não deu valor ao sentimento Eu posso até ficar longe de ti, mas eu tô não adentro Assim a gente tem que ter coragem Quando chega o momento, isso é certo Sair de um grande amor não é legal pra qualquer um que ame e queira estar perto Eu abri mão de tanta coisa por você Só me querer, não deu Mas mesmo assim se alguém me perguntar, vou dizer que valeu Valeu Cada momento que eu pude te abraçar E a gente fez amor gostoso, eu vou lembrar Está guardado tudo no meu pensamento Valeu Os beijos que me deu, eu achei tudo massa Pra mim só não valeu quando me fez trapaça E resolver brincar com o meu sentimento Valeu Cada momento que eu pude te abraçar E a gente fez amor gostoso, eu vou lembrar Está guardado tudo no meu pensamento Valeu Os beijos que me deu, eu achei tudo massa Pra mim só não valeu quando me fez trapaça Coração E para quem se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessa Para nunca mais amar Alguém que só quer me ver sofrer Alguém que só quer me ver chora Olha, preciso sair dessa Dessa de se apaixonar Alguém que só quer me fazer sofrer Alguém que só quer me fazer chora E é tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversa Dói demais Só quem ama sabe sente O que se passa em nossa mente É na hora de deixar pra trás Nunca mais Nunca mais Eu vou provar do teu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será E vou viver melhor sozinho E se for Mais fácil pra me perdoar O amor Às vezes só confunde a gente, não sei Se com você é diferente o amor Às vezes só confunde a gente, não sei Se com você é diferente o amor Em nome de Mancho Castelo, JR Automecânica Só tem um jeito de você entender Uma maneira que eu te faça enxergar Eu sei, não vou mais discutir com você Não adianta mais falar por falar Há muito tempo que eu venho pensando Analisando as coisas Perdi meu tempo com você, só brigando Não vou deixar pra depois Você não vai mudar, é fácil resumir A sua vida de aventura dura pouco tempo Até se arrepender Depois lá vem você, pediram pra votar Como já fez melhor de ver, sem se lamentado Só a fé do charado É típico de você Não sei se dá pra ver, mas acho que eu estou mudando Com o tempo que eu não podia nem te ver Agora posso estar de frente a você Que o meu coração não sente mais nada E desculpa te falar, mas tenho que dizer Que agora mesmo acreditando em você Você se apaixonou por mim na hora errada Tarde demais Tchau, tchau Amor Agora é tarde, mas Tchau, tchau Já vou E eu não volto atrás Tchau, tchau Amor Agora é tarde, mas Tchau, tchau Já vou Sem querer Eu comecei a me apaixonar Por você Agora tá sem jeito Não posso mais controlar Esse amor Que invade meu coração Por favor Estou naquele jeito Remando bem, bem Mas isso passa É passageiro Se fosse amor, tenho certeza Eu saberia que fazia Eu não me entrego Não passe o medo Qualquer garoto sabe muito bem O que eu quero dizer Mas isso passa É passageiro Se fosse amor, tenho certeza Eu saberia que fazia Eu não me entrego Não passe o medo Qualquer garoto sabe muito bem O que eu quero dizer Calma, meu amor Prometo que você não vai se arrepender Eu vou te dar o que quiser Porque eu senti que esse nosso amor combina Vai ser gostoso de te amar Eu quero um beijo Eu quero um cheiro Eu quero tudo Eu quero um colo de menina Você vai ter que me dar Eu vou te dar o que quiser Porque esse que que esse nosso amor combina Vai ser gostoso de te amar Eu quero um beijo Eu quero um cheiro Eu quero tudo Eu quero um colo de menina Você vai ter que me dar Amor, vou te deixar Mas não vou chorar Vai doer em mim Você tem que lembrar Todos os momentos que eu tive com você Ficaram pra sempre dentro do meu coração Sei que não, mas você passou pra me te esquecer Não vai ficar chorando por você Choro mais Não, eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Sou pra te esquecer Mas eu não vou chorar Eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Sou pra te esquecer Mas eu não vou chorar Eu não vou mais chorar Acordei bem cedo pra te ver Estava tão carente O meu coração Você é meu café Você é o meu mal Meu alimento natural Você é minha flor Minha rosa de amor Meu cassino de emoções De noite ela vem, vem, me chama Sempre querendo ser o dom E sempre, sempre depois do janda Me ama, me ama, me ama Mais uma noite eu quero te ver Mais um dia, claro, te ter Você é minha sede, é minha fome Você também me consome Te amo, te quero Me faz um bem, a gente se dá muito bem Te amo, te quero Me faz um bem, a gente se dá muito bem Acordei bem cedo pra te ver Estava tão carente O meu coração Você é meu café Você é o meu pão Meu alimento natural Você é minha flor Minha rosa de amor Meu cassino de emoção De novo ela vem, vem, me chama Sempre querendo ser o dom E sempre, sempre depois do janda Me ama, me ama, me ama Mais uma noite eu quero te ver Mais um dia, é claro, te ver Você é minha sede, é minha fome Você também me consome Te amo, te quero Me faz um bem, a gente se dá muito bem Te amo, te amo Te amo, te quero Me faz um bem, a gente se dá muito bem Eita forrozão Esse é o forró do safadão em pedra de boteco Para a França e Silva Vai de serra o gargalo Júlio de barro Vai de serra o velho nártil E forró de nós Para o Marcelo Pipão Semelho fora do safadão em mesa de boteco Oferecimentos e agradecimentos A França e Silva Em nome de grupo Pimpão e entretenimentos Gargalo Esporte V João de barro Pé de serra do velho nártil O forró de nós Em nome do meu patrão Netão do forró Almério Moral Leo Produções também Dando aquela força de sempre Em nome de Lancho Castelo JR Auto Mecânica Adacência Especial também Procutadora Manaos Meu patrão Osvaldo Tamo junto, hein? Grupo Galego Mulanches Nordestes Semelho fora do safadão em mesa de boteco Eu vim pra vocês! A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar Tentei falar Faltou coragem A primeira vez que eu te vi Também apaixonei Senti que era Amor de verdade A primeira vez que eu te vi Também apaixonei Senti que era Amor de verdade Me apaixonei Quando vi os teus lindos Olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não existia E eu não existia Me abrindo Despedindo Chorei sem querer Pensei que eu nunca mais ia dizer Chorei sem querer Chorei sem querer Eu sem nenhuma chance pra dizer O quanto estava apaixonado Por você Por você Eu sem querer E eu não existia